Canta Cacinho! Eita, vamos! Vem a Cacinho, vamos ver aí! Faixa de ouro! Meus amigos, Bernardo, é o maior que a canta do outro! E dizem que eu sou Cacinho Cacinho, eu sou Cacinho Cacinho, é uma briga de lugar Eu sou seu Cacinho Cacinho, eu sou 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 Cacinho Por vir a frente lá Porra, meu Pelo Porra, meu Pelo Porra, meu Pelo Cacinho, meu Pelo E diz que o nome é morado E se a gente é corrito Eu sei que eu moro Vem, vem, vem! Dizem que eu sou da sua sede, 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 eu sou Amanhã eu sou no banheiro, abraçando o fogo de bagaça Tô bebendo o cabelo e chorando, não sai da igreja, a saudade faz É isso aí, isso vai acontecer, mas nem não tirar isso daí É o melhor pra ficar ruim, pra ficar mais bem o rei Dizem, eu sou gação, só sei, eu sou caça, sei, eu sou Cássrul, lança, sei, eu sou busa via Eu só sou bom, junto do que sente, assim Dizem, eu sou gaça, sei, eu descobre tem sim Mas eu sou sei, eu sou caça, sei, eu sou cogiça, sei, eu sou Eu sou desobrível Tô bebendo o seguinte Música Música Vamos apertar, mas não vou acender a voz Segura a voz Vamos apertar, mas não vou acender a voz Se segurar, pra fazer a cabeça rir, eu sei Se segurar, pra fazer a cabeça rir, eu sei Vamos apertar, mas não vou acender a voz Se segurar, pra fazer a cabeça rir, eu sei Se segurar E aí E aí E aí E aí E aí